4 notícias, oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Taust faz toda a diferença e Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Vem aí o período para a entrega da declaração do Imposto de Renda. O programa já está liberado pela Receita Federal. Daqui a pouco você vai saber o que teremos de novidades. Na semana do Carnaval, luto, morre Mestre Sabu, apresentador, um dos apresentadores do Carnaval da Liga das Escolas de Samba na capital e também colaborou muito com o Carnaval em Marília, sambista nato. Ele foi sepultado no cemitério da Saudade. O tráfico de drogas, pesado em Marília, também na região e o aumento da violência, da criminalidade. Vem aí a semana do Carnaval. A polícia rodoviária intensificando a fiscalização. Docentes funcionários da Unesp em todo o estado de São Paulo paralisando as atividades. É realmente um fato lamentável. Até agora a Unesp não pagou o décimo terceiro salário. E ainda, Hemocentro realiza a campanha para estimular a doação de sangue nesta semana do Carnaval. A partir de agora, quatro notícias. A informação para você. Cuidado com o leão. De 7 de março a 30 de abril, o período para a entrega da Declaração do Imposto de Renda. Teremos novidades. 30 milhões e 500 mil declarações. Este é o número esperado pela Receita Federal este ano. Um milhão a mais do que em 2018. Entre as novidades do Imposto de Renda este ano está a exigência dos CPFs de todos os dependentes incluídos na declaração. Também será a última vez que vai ser possível declarar os gastos com empregados domésticos. E o contribuinte já vai saber se caiu na malha fina um dia depois de prestar contas com o leão. A consulta ao extrato poderá ser feita pelo Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. O supervisor de Imposto de Renda, Joaquim Adir, explica quem costuma cair na malha fina. Quem corre o risco de estar na malha fina é aquele que informa rendimentos e deduções diferentes do encontrado no cruzamento de fontes pagadoras ou de fontes recebedoras de rendimentos e deduções. Esse pode cair na malha. Não necessariamente culpa dele, pode ser da fonte da qual a Receita usa para fazer o cruzamento. Se o contribuinte, no dia seguinte a entrega, verificar que cometeu um erro, é importante que ele faça de imediato a correção enviando uma declaração retificadora. O contribuinte tem do dia 7 de março ao dia 30 de abril para entregar a declaração. Deve declarar quem, no ano passado, recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado na fonte superior a R$ 40.000. Teve, em qualquer mês de 2018, ganho de capital com bens ou direitos sujeitos à tributação ou fez operações na Bolsa de Valores. Teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em atividade rural. Teve, até 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens ou direitos de valor superior a R$ 300.000. Passou a condição de residente no Brasil até 31 de dezembro de 2018. Optou pela isenção de imposto na venda de imóvel e usou o recurso na compra de outra residência, no prazo de 180 dias. As restituições começam a ser pagas em junho. O calendário vai até dezembro, lembrando que há multa para quem perder o prazo. E o valor desta multa varia entre R$ 165,00 e 20% do imposto devido. E mais uma dica, agora para saber qual o melhor modelo, se completo ou simplificado. Vai depender dos rendimentos e, especialmente, do número de deduções. Por exemplo, se ele não tiver nenhuma dedução, despesas médicas, educação e dependentes para incluir na declaração, é claro que, a princípio, ele vai ter vantagens em fazer pela opção, pelo desconto simplificado. Agora, é importante que ele faça essa comparação entre o montante de valores a deduzir. Bem, o programa já está liberado para você preparar a declaração e iniciar a declaração. E a entrega a partir, então, do dia 7 de março até 30 de abril. Na prática, na prática, serão duas novidades esse ano. Todos os dependentes terão que ter o número do CPF na declaração, inclusive o recém-nascido. Está aí, então. E atenção, para conseguir o CPF de recém-nascido, os dependentes, você pode ir até uma agência dos Correios. R$ 7,00 por CPF. E você já poderá saber se caiu na malha fina ou não um dia após a entrega da declaração. Deu para perceber? É a eficiência tecnológica da Receita Federal com relação ao combate à sonegação e também, é claro, arrecadar cada vez mais. Afinal de contas, como não houve a correção da tabela do Imposto de Renda, que por sinal está defasada em 100%, 30,5 milhões de contribuintes terão que entregar a declaração esse ano aqui em Marília, em forno de R$ 49 mil, segundo a Receita Federal. Docentes e funcionários da Unesp estão iniciando uma greve. Motivo, atraso no décimo terceiro salário. Vamos saber qual é a realidade aqui em Marília? Estamos recebendo Henrique Taan Novaes. Ele é presidente da AduDESP, aqui de Marília, Associação dos Nocentes da Unesp. Henrique, boa noite. Boa noite, Zé. Obrigado pelo espaço. O motivo é realmente esse, atraso do pagamento do décimo terceiro? E qual é o índice de adesão aqui em Marília? Bom, o décimo terceiro existe desde os anos 60, o direito constitucional de todos os trabalhadores e até o presente momento a USP e a Unicamp já receberam, os funcionários da USP, os professores da USP receberam o décimo terceiro e da Unesp, o reitor pagou hoje, né, nosso cliente que pagou hoje, metade do décimo terceiro. Nós estamos exigindo, né, para ser pagado no dezembro, portanto, estamos exigindo imediatamente o pagamento do décimo terceiro. Pela primeira vez isso acontece na Unesp? Isso, geralmente, né, nossas campanhas são em maio, para pedir o reajuste, a recomposição salarial e aí então é a primeira vez que nós estamos lutando pelo décimo terceiro, né, para que ele seja pagado imediatamente. É, vamos aqui corrigir o problema? Então vamos começar tudo de novo. Henrique Itaã Novaes é presidente da UDESP, a Associação dos Docentes da UDESP, a UDESP, portanto, com essa situação lamentável, inusitada, o atraso no pagamento do décimo terceiro salário. Realmente atrasado o décimo terceiro, Henrique? Você comenta e qual é a adesão aqui em Marília? Exatamente, a gente receber em dezembro, né, pela lei, a Constituição desde os anos 60 obriga, né, o pagamento do décimo terceiro, a USP já recebeu, a Unicamp já recebeu e só hoje o reitor pagou metade do salário. Nós estamos em greve, docentes de Ilha Solteira, docentes de Bauru, docentes de Marília, várias unidades estão em estado de greve exigindo o pagamento integral do décimo terceiro e os docentes de Bauru também estão em greve. Os funcionários também estão aderindo? Então, como eu disse, Bauru, os funcionários já estão em greve, aqui os nossos funcionários estão construindo a greve, estão fazendo assembleias e vão avaliar se eles entram ou não nessa greve. Qual o número de docentes da UDESP Campos de Marília? Bom, aqui nós temos mais ou menos 200 professores, né, nós estamos numa semana complicada que essa semana anterior ao Carnaval, nós já estamos desempenhando nossas atividades de pesquisa, de extensão, né, as aulas foram adiadas, mas em princípio, né, a decisão do sindicato é que os professores se dediquem a construir a greve. Pela primeira vez, de forma ampla, acontecendo uma greve por atraso no pagamento de salário décimo terceiro, ô Henrique. Exatamente, nossas campanhas são em maio, né, que é a época de negociação com os reitores, mas a Unesp vem atravessando uma crise há muito tempo, né, não sei se vocês sabem, há um problema, uma combinação de vários fatores, uma crise econômica mundial, uma crise de arrecadação do ICMS no estado de São Paulo, pouco dinheiro circulando, muito desemprego, baixo ICMS e com isso nós tivemos uma baixa arrecadação, mas é preciso destacar também, né, que nos anos 2000 os reitores fizeram uma expansão, reitores da USP, Unesp e Unicamp, mas uma expansão de unidades sem contrapartida em recursos por parte do governo estadual. Com o novo governo Dória, não fica até mais fácil negociar, ou seja, a mudança de governo? Ao contrário, na nossa avaliação a entrada do Dória vai ser prejudicial para nós, né? E por quê? Por quê? Entre ele e o Márcio havia uma diferença pequena, mas havia em relação à cobrança de mensalidades, o Dória vem com uma política muito forte de privatização, de destruição do serviço público, uma política de mercantilização da vida, ou seja, transformar tudo em mercantilização, e aí com isso as universidades públicas, o sistema público de saúde, a previdência pública, tudo isso vai ser atacado na nossa avaliação. Destaque, mais algum destaque com relação a esse movimento, Henrique? Sim, eu queria lembrar, né, a Unesp, ela está em 24 cidades do Estado, ela tem uma função enorme no que se refere à entrada de alunos que, se não fosse a universidade gratuita, não teriam oportunidade de estudar. A Unesp tem vários centros de pesquisa, de pós-graduação, inúmeras atividades de extensão. Aqui em Marília, posso destacar o CES, né, que presta atendimento à população com necessidades especiais. Então, a Unesp é importantíssima e ela está sofrendo um ataque nesse momento. E é claro, se está havendo atraso de salário para crescer novos cursos, maior estrutura, fica muito mais difícil, não Henrique? Certamente. Esse ano é muito provável que não caia o salário de dezembro e muito menos o 13º. De fato, é uma situação bastante grave e nós estamos em luta para defender a Unesp. Mais algum destaque com relação a essa situação? Bom, é isso, né, eu queria agradecer mais uma vez o espaço. Estamos aí, vamos manter a população informada, né, sobre tudo que a gente está fazendo. Eu gosto sempre de dizer, nós não fazemos greve por esporte. Se a gente está fazendo greve, significa que foi o último recurso, a última possibilidade que a gente teve para negociar com o nosso reitor. Muito bem. Obrigado, Henrique. A gente vai continuar acompanhando esse movimento que é em todo o estado de paralisação de docentes e funcionários da Unesp, quem diria, por atraso de pagamento. Realmente lamentável. O avanço da tecnologia, é claro, maior parte desse avanço é para o bem, mas também o que tem de golpes na parada. Atenção, confira essa matéria e fique atento. Cerca de 17 mil pessoas baixaram os programas falsos que ofereciam consultas ao IPVA 2019. Eles estavam disponíveis na loja do Google e já foram excluídos da plataforma. Segundo a diretora de Arrecadação da Fazenda e Planejamento de São Paulo, os únicos meios de consulta e pagamento são os sites oficiais ou a rede bancária. Para buscar informações, o portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento tem todas as indicações de como efetuar pagamento, calendário, percentual de alíquota e a rede bancária conveniada. Ela tem seus sistemas integrados com os sistemas da Secretaria da Fazenda. Os aplicativos maliciosos podem causar três danos aos usuários. Primeiro, lotar o celular de propaganda. Segundo, deixar o sistema operacional mais lento. E por último, instalar um programa que rouba as senhas e a partir daí você estará sujeito à fraude bancária. O Brasil, ele termina sendo o segundo país mais infectado do mundo. A gente perde aí só para a China. Por quê? Porque a cultura do brasileiro é de curiosidade. Então quando acontece alguma tragédia muito grande ou quando acontece alguma notícia de última hora, como por exemplo, liberação de fundo de garantia, PIS, as pessoas terminam tendendo a acreditar nisso. O Rafael tem 26 anos e utiliza o smartphone para quase tudo no seu dia. Já baixou o aplicativo duvidoso, mas hoje já sabe o que fazer. O que eu faço é entender a fonte, de onde está vindo aquela solicitação da informação ou aquele aplicativo, quem foi que produziu, quem que é o desenvolvedor. Eu procuro não baixar aplicativos que ofereçam, ofertem muita coisa, que provavelmente podem querer alguma coisa que não seja interessante.